Como que era o Maradona? Não acredito que o Neymar tenha a mentalidade que tem o Messi Um treinador falou eu como um gato com pelo se o Maradona jogasse junto. Mas Romário e Careca eles tinham algo a mais. E naquele momento houve um comentário do Alvão Bueno sobre a minha amizade com o Maradona. Não tenho palavras para definir os ídolos. Tio Azeros! Nossa! Estamos em outro campo! E dessa vez nós trouxemos um convidado Olha, essa é uma entrevista Gabriela! É o seguinte, muitas pessoas conhecem como alemão Hugo Ricardo de Brito mas eu conheço como pai da Carol e meu tio. Que legal né? Que legal né? Você sempre é meu tio É meu tio! Que quando o Guilherme descobriu que era alemão ele quase morreu quando ele entrou na sua casa e começou a olhar e falou Pera aí, que tio é esse? Aí ele começou a ver fotos do Nápoles Seleção Brasileira e ele falou É o alemão? É o alemão? Eu falei, é o alemão Ele é o alemão? Não estou acreditando Ele não Ele estava... Foi tenso por ele Primeira vez Que isso Gui! Que isso Gui! Muito bem vindo ao Chuar! Muito obrigado! Estou muito contente de você estar aqui! Adorei esse convite! Adorei esse convite! Vocês fazeram? A Carol não me chamava nunca né? A gente veio de vocês para poder... Olá! Prazer aqui no Chuar! É complicado né Carol? Difícil fazer um canal né? Quando a filha não convida o pai é complicado! Se a carona aparece na tela a gente tem que chamar o pai para aparecer né? É isso mesmo! E como nós estamos no tema Copa do Mundo né? Melhor do que trazer uma pessoa que já jogou uma Copa do Mundo! Quanta, tio? Na verdade eu joguei duas! Duas Copas do Mundo! É 86 e 90! E é um clima muito bom né? Eu estou curtindo essa Copa da Rússia aí! Porque te leva lá atrás né? Desde quando começou em 86 lá no México em Guadalajara O clima é fantástico né? O clima é geral! É tudo muito bom! Eu sei! Lá não tem aquela rivalidade de torcedores, nada! É um clima sensacional! Então deixa eu perguntar! Porque assim, a gente faz um esporte né? Que é menor comparado ao futebol! A potência que é o futebol! Sim! Então assim, quando a gente, né? Basquete! Quando a gente pede para uma Argentina A gente pede, sei lá, para qualquer outro time Sai do campeonato mundial A galera fica estressada uma semana Mas tranquilo! No sentido, são poucas as pessoas que assistem efetivamente Eu queria entender qual que é a sensação de você Que a gente até brinca né? 190 milhões de pessoas assistindo nas costas Eu sei que você foi de uma geração que não tinha rede social graças a Deus né? Porque deve ser um terror! É um terror hoje em dia! Mas eu acho que a pressão... Como que era para vocês aquilo? Então, é que existe dois tipos de pressão na verdade né? Existe aquela de você estar estreando numa copa E aí aquela primeira copa para você é algo assim sensacional Que você vive aquela pressão Mas é uma pressão gostosa E tem aquela pressão profissional Que é a obrigação de estrear com uma vitória Como aconteceu agora com o Brasil e Suíça E aí é tenso, é um pouco tenso o primeiro jogo e tal Quando a bola rola ali você consegue se soltar um pouco Mas é um primeiro jogo sempre tenso Mas o que me marcou na minha estreia Foi quando eu entrei pela primeira vez lá em Guadalajara E quando tocou o hino nacional Nossa! Aquilo ali é como se eu estivesse do outro lado da tela da televisão Lá no sofá junto com os familiares Olhando e me assistindo aqui ali Então foi sensacional, foi maravilhoso Então tenho ótimas lembranças da copa Você jogou duas copas Quem de importante, quem que você considera importante E quem de importante estava com você nessas copas? Então eu tive esse privilégio de entrar na seleção em 83 E em 86 eu estava jogando com aqueles jogadores que jogaram em 82 Que são considerados até hoje a melhor seleção do Brasil de todos os tempos Então eu joguei com o Zico, com o Sócrates, com o Falcão, Edinho, Oscar, Eder Os caras feras Dá para complementar aí o evento aí Dá para bater uma bola de final de semana É, eu tive esse privilégio de entrar nessa seleção aí Obviamente que era um sonho, né? Eu estava sonhando ali porque nunca poderia imaginar que eu já estaria numa Copa do Mundo naquela idade Então foi simplesmente sensacional, né? E o Zico? O Zico é um amigo que eu tenho Que na verdade é a pessoa mais simples, mais humilde, mais bacana Uma delas, né? Que eu conheci dentro do futebol É um cara... Um cara... Assim... Não tem palavras para definir o Zico O Zico é um cara nossa Um cara sensacional Um cara que a humildade dele... É... Nos ensina muito, na verdade Porque... Eu vi o Zico trabalhar naquela Copa de 86 Das 7 às 6 da tarde Para poder conseguir entrar no jogo E... Com uma humildade Com uma dedicação Que não me parecia Eu estava conhecendo o Zico naquela época Foi algo que me marcou muito Ele era o capitão... Desculpa... Ele era o capitão da Copa? Não... Ele estava lesionado E ele não estava jogando Ele entrou depois no jogo contra a França Mas a presença dele no grupo era... Era muito importante Ele estar lá conosco Era algo assim... Que fazia toda a diferença A gente... É... Vê-lo trabalhar E... Para encontrar a sua condição Nos motivou muito, né? Bastante... Existe muito disso? É... Não é o caso do Zico Porque o Zico... É um excelente jogador Mas tem muito jogador que é convocado Que o pessoal não entende que ele está lá Existe alguma coisa... O pessoal diz que às vezes é por causa do grupo Que ele ajuda muito o grupo Isso existe ou não? Não... Isso não existe... É... Nós temos aí alguma surpresa nessa convocação, por exemplo Sim... Tyson e Fred Foram duas surpresas É... Tyson e Fred, né? Dois jogadores que... Ninguém esperava muito Mas com certeza o Tite já tinha feito as suas avaliações E nós precisamos vê-los em campo, né? Para a gente poder confirmar isso aí que o Tite viu Como eles jogam fora do país A gente conhece poucos os dois, né? Sim... Mas não existe essa questão aí não Eu acho que... Se você não estiver produzindo no seu campeonato No seu clube É muito difícil você ser convocado Eu acho que é complicado isso no futebol Porque tipo... É... É outro patamar Porque a gente... Quando a gente fala de futebol É muito... É muito... Não dá para levar o jogador só porque ele é bacaninha No grupo, entendeu? Porque na hora tem que... Tem que ganhar uma copa, gente Não, mas isso é legal para as pessoas É legal perguntar para uma pessoa que já participou da copa Exatamente por isso Porque as vezes o pessoal fala Ah, mas só levou porque esse cara não é bom Ele só levou ele porque ele deve... Eu acredito... Deve tocar um tanto é legal Existem erros, né? Por exemplo, na copa que o Dunga foi... A copa da África O Dunga ganhou a copa das confederações E depois escolheu os mesmos jogadores Naquela copa das confederações Ele verbalizou um acordo com os jogadores De ser os mesmos E esse foi um grande erro Porque nós tínhamos pelo menos 6 jogadores lá Que não poderiam estar naquela copa E o resultado foi o que aconteceu Agora a gente quer saber de histórias Eu vi que você estava com a camiseta da Lúcia Já foi para Moscou já? Já fui Já fui com o Nápoles lá Já fui com o Nápoles Tem alguma história boa de Moscou? Ah, tem, tem Eu quero saber histórias É isso que a gente quer saber Vamos antes contextualizar o Nápoles Porque acho que as pessoas não entendem É verdade Porque as pessoas falam em Nápoles E hoje em dia Tipo, é difícil as pessoas assistirem No campeonato italiano Mas o Nápoles é o atual vice-campeão Ele foi o vice-campeão Desse campeonato italiano O Nápoles voltou a... O campeonato italiano foi... O Nápoles em 1990 Vamos falar Quem que estava no Nápoles em 1990? Então, naquela época era... Era um time ruim Era um time ruim Era um time ruim Os estrangeiros era Eu, o Careca e o Maradona Pausa! Não precisa ter mais ninguém Entendeu? Acabou! Na verdade Era um time muito bem montado Esse time que foi pra Pra essa Champions League Lá na... Lá na Rússia Foi muito engraçado Que o Maradona Tava numa fase difícil Nessa época Mas... Vai! Manda! 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 Como que era o Maradona? Como que era assim... Né? Você pegou na fase boa e ruim dele Né? Porque... A gente conhece as histórias do Maradona Essas histórias do Maradona Essas histórias do Maradona Eram reais? Então... É uma resposta que eu não tenho pra te dar Porque... O Maradona naquela época Ele era o número um do mundo Então... Fora do treino Dos jogos Você não tinha muito acesso ao Maradona É... Mas ele dentro de campo? Como ele era? Dentro de campo Uma pessoa sensacional Bacana Parceiro Amigo Companheiro Um cara simples também Muito legal Qual dos melhores jogadores que você viu jogar na sua vida? Que eu vi jogar foi o maior Foi o maior Quem você considera o melhor jogador? O melhor foi o Pelé Indiscutível Os números mostram isso Sim, os números mostram tudo Mas... São épocas diferentes Agora... É... Dos jogadores que eu vi jogar E ainda joguei com ele quatro anos Eu tenho certeza de que Esses outros aí que eu vi Ele é superior Eu joguei com o Zico Que... Que era o meu ídolo Que era um cara... É... Extraordinário Um fenômeno É que o Maradona Tinha uma técnica a mais Do que os outros jogadores O próprio Zico Uma vez me falou Meu companheiro Só com um pedaço de pau Pra gente parar aí Quando a gente jogava lá na Itália Então... É isso diz tudo, né? Mas essa viagem pra Moscou Ela foi muito engraçada Porque na semana que antecedeu a viagem O Maradona não treinou E tava todo mundo chateado Porque era um jogo decisivo Contra o Spartak E ele não treinou O que que aconteceu? Nós íamos viajar Tava todo mundo chateado O diretor veio fazer uma reunião Com o treinador E aí... Na reunião O treinador falou Eu como um gato com pelo Se o Maradona jogar esse jogo O treinador falando isso E aí todos os jogadores Automaticamente se olharam Acabou E... Ficou aquele clima Quando o treinador saiu da sala Aí começou um de um lado O outro meiau O outro meiau E foi assim que nós viajamos na segunda-feira Pra Moscou Pra jogar na quarta Chegamos lá Dormimos E tava tudo bem Maradona não estava Na terça-feira Que antecedia o jogo da Champions League Às onze da noite Nós estávamos já todos nos seus quartos Quem chega? Maradona e companhia E quando ele chega Ele vai cumprimentando um por um As pessoas Tavam com as portas Os quartos abertos ainda E ele entra Fala com um Entra Fala com o outro E ele desceu Pra comer Ele foi num jet privado E tal Quando ele desceu Saiu Saiu um na cabeça Do lado de fora da porta E o outro meiau E o outro meiau E a expectativa aumentou Pro dia seguinte Claro Que era o dia do jogo E aí tá todo mundo lá e tal Concentrado Já tinha um jogador que ia entrar no lugar dele e tal E de repente nós estávamos no vestiário Quem chega? Maradona Ele já chega Cumprimenta todo mundo E ele tinha acabado de sair de uma reunião com o técnico Com o dirigente E ele já vai pro lugar dele E já troca de roupa Aí Nesse área inteira Guiando E essa foi uma Ele acabou ficando no banco Mas não deixou de jogar Entrou no segundo tempo E ainda entrou errado Porque o Pepe Concharte Que tava no lugar dele Tava jogando uma partida muito boa Um canhoto habilidoso E a gente tava jogando bem Ele entrou e não estava bem Nosso time acabou empatando e perdendo nos pênaltis E fomos desclassificados Então foi uma história que ela rendeu um mês inteiro Até hoje É piada interna E o treinador Todo mundo que via o treinador E falava Não É um cumprimento da Praça Vermelha de Moscou Que é maravilhosa Mas ela estava fechada Naquele período estava fechada Como acontece até hoje Na popa mesmo aí tem períodos que ela fica fechada E naquele dia que nós chegamos E o Maradona tava lá Aí eles abriram a Praça Vermelha Pra que o Maradona e companhia Pudesse andar e conhecer a Praça Vermelha Foi muito bacana Foi muito legal Sua seleção de todos os tempos Eu acho que o goleiro é o Tafarel Acho que o Tafarel foi o cara que Nos mostrou que nós tínhamos goleiros pra ir pra Europa Como ele acabou indo e abrindo uma porta tremenda pro nosso país De mercado né De mercado também do goleiro É O jogador que eu acho na lateral direita Que não só eu como a maioria dos jogadores da minha época E até hoje é o Leandro lateral direita do Flamengo Na zaga o Oscar era do meu ponto de vista um jogador fantástico O Edinho do Fluminense pra mim era o quarto zagueiro que não poderia ficar de fora Na lateral esquerda o Júnior do Flamengo É sem dúvida pra mim um cara espetacular De volante eu gosto muito do Emerson que jogou no Roma Eu acho que o Emerson era um cara assim que Ele tinha algo a mais que os outros volantes O segundo volante a gente pode colocar o Falcão que era um fenômeno O Falcão era simplesmente um fenômeno O Zico não poderia estar de fora de maneira nenhuma O ataque no meu ponto de vista O Romário e o Careca São dois atacantes que pra mim marcaram muito Nós temos aí o Ronaldinho, o Fenômeno Considerado um dos maiores de todos os tempos Mas Romário e o Careca eles tinham algo a mais do que ele No meu ponto de vista A gente tem ainda mais jogadores no meio Eu colocaria um jogador que jogou no Flamengo Que é o Adilho Que no meu ponto de vista É um jogador extremamente técnico Com uma capacidade de visão tremenda E o Alemão? Eu acho... Não, na verdade Não, na verdade assim Nós estamos falando dos melhores Os melhores No meu ponto de vista São esses Na verdade falta um Que é o atacante Nós somos um 4-4-3 Então eu acho que a gente Poderia encaixar o Ronaldinho, o Fenômeno Nesse time aí Pra mim seria o maior time que eu já vi jogar E de técnico? O maior time não Os maiores jogadores que eu já vi jogar E o técnico sem dúvida nenhuma É o Telê Santana Que é um treinador totalmente diferente dos treinadores de hoje Ele tinha uma liderança natural E a capacidade do Telê era em saber escolher bem os seus jogadores E um dos detalhes da convocação dele É que o atleta tinha que conhecer a sua função Coisa que hoje não acontece muito Hoje você vê jogadores que jogam de lateral e não sabem jogar de lateral Eles falam que jogam de volante Mas não sabem jogar de volante Não sabem as funções do volante Com o Telê isso não acontecia Vamos falar de seleção atual Perguntar pra você o que você acha Primeiro do Tite como técnico Porque eu acho que agora Acho que dos últimos técnicos que a gente teve Ele é o mais diferente das outras Não sei se isso é bom ou se é ruim A minha pergunta é essa E depois a gente fala do Menino Ney né Que a gente tem que perguntar do Menino Ney A gente sempre tem que perguntar do Ney Porque a gente precisa de clickbait Chama clickbait isso Gabi na verdade o Tite no meu ponto de vista É o melhor técnico do mundo hoje No meu ponto de vista ele é o melhor técnico do mundo Por uma soma de coisas Ele é muito preparado tecnicamente Ele é um cara que tem uma liderança inigualável E depois do Telê ele é Ele tá ali O grupo respeita bastante ele Respeita muito ele Ele é muito, mas muito preparado Não só na sua função Mas preparado em liderar um grupo de jogadores E a sua comissão técnica Como ninguém nunca mais Jamais conseguiu fazer aqui no Brasil Claro que quando a bola rola O trabalho dele já foi feito Essa era a minha pergunta E aí o que que acontece Aconteceu contra a Suíça Nós não estávamos preparados Para ter uma marcação tão boa Contra a gente No jogo contra a Suíça A gente esperava uma Suíça Com uma marcação diferente E eles marcaram o homem Marcaram na frente E isso dificultou muito Porque o Brasil Estava preparado para uma Suíça Esperando a marcação atrás Não, eles foram Foram lá pra frente E nos marcaram lá Qual que é a função mais importante De um técnico de Seleção Brasileira Porque assim Eu entendo que a parte técnica O conhecimento técnico De um técnico É importante Mas acho que mais para um time Que o cara fica um ano Treinando e organizando tudo Quando você chega na Seleção Brasileira Esses caras teoricamente Que são os melhores do mundo Do Brasil E alguns melhores do mundo Você tem muito pouco tempo Pouco tempo Pouco tempo Quanto tempo a Seleção treina um mês Nem isso Eles foram colocar duas, três semanas antes Entendeu? E assim, tem gente O Marcelo jogou a final da Champions Não sei o que Então tipo A função de agregador E de ter respeito De as pessoas acreditarem No que o cara está falando É muito mais importante Do que a parte técnica Muito mais Muito mais importante Porque não dá tempo de organizar Esse é o Tele Santana O Tele Santana tinha isso Ele fazia o jogador acreditar Que aquele esquema Que ele tinha preparado Já há três anos atrás Era aquele E se ele convocasse um jogador Esse jogador precisava chegar lá Sabendo que o esquema era aquele A maneira dele trabalhar Era aquela E você precisava respeitar Com o Tite é a mesma coisa Ele vem fazendo um trabalho Onde os atletas acreditam No trabalho dele Acredita na visão De trabalho dele E isso é a coisa mais difícil Porque a maioria dos treinadores E eu joguei E eu sei como é Você ter um treinador Que você não acredita muito Hoje eu sou treinador E eu sei que Quando você tem um grupo Que não acredita Não crê naquilo A visão de trabalho Que você tem O seu time não vai produzir E não vai render O Neymar é visto aí Para ser um dos melhores jogadores Do mundo É lógico Ele está atrás ainda Do Cristiano Ronaldo e do Messi Mas ele é mais novo que os dois Ele ainda tem esse potencial Para ser o melhor do mundo Ele pode Levar uma Copa do Mundo O que você acha dele? Eu acho o Neymar Um cracaço de bola Como todo mundo Isso não é novidade Não acredito que o Neymar Tenha a mentalidade Que tem o Messi Que tem o Cristiano Ronaldo O profissionalismo do Cristiano Ronaldo E do Messi Isso faz uma diferença brutal Em cima do Neymar Em cima do Neymar Hoje Não sei se vocês repararam É claro que o cabelo dele Não atrapalhou O rendimento dele O que atrapalhou O rendimento dele É que ele está Três meses sem jogar E fez dois amistosos E um jogo na Copa do Mundo E isso não é o suficiente Para dar ritmo Para um jogador E muito menos Uma coisa que ele tem De bom Que é uma explosão Com a habilidade Que ele tem Ele estava sem explosão Ele não conseguia superar Os jogadores da Suíça Mas É o nosso diferencial Ele é o nosso líder Ele é o nosso craque Então Acho que são coisas diferentes Acho que o Neymar Pode ser futuramente O número um Ainda não Ainda não Por esse problema De ele estar Tão dentro da mídia Desfrutando tanto Da sua imagem O cabelo diferente Já muda A sua história Lá dentro O cabelo Já diz muito sobre ele Já muda Não muda o futebol dele Não tem nada a ver com futebol Eu vou perguntar Que ele acha que vai ser campeão Na Copa do Mundo E essa camisa sua? Você não sabe falar nada sobre ela Essa camiseta ridícula Essa camiseta Essa camiseta minha aqui É porque eu vim preparado Para te desafiar Você sabe que eu tenho um amigo Eu vou fazer um desafio agora Aqui ó Pronto Eu vim para te desafiar Pode fazer um desafio Depois do outro vídeo Podemos tá Eu só quero te dizer Que eu tenho um amigo Chamado Juan Um argentino Que vai ver esse programa E ele vai perguntar Ele vai perguntar Seu amigo é argentino? Eu vou falar É argentino Você fala mexicano É Tá lá Eu vou falar Às vezes a gente usa algumas camisetas Para zicar na Copa do Mundo E essa aqui Pode ser que eu esteja dizendo Quase cá Tem um ponto aqui Que está pedindo para você falar da Copa de 90 Que as pessoas vão reclamar Se você não comentar sobre ela Olha a Copa de 90 Era melhor nem ter comentado sobre ela Mas na verdade Foi uma Copa muito conturbada Começaram os problemas Já antes da viagem Para a Itália Todo aquele clima que eu tinha vivido no México Não foi vivido na Itália Devido à confusão de coisas que estavam acontecendo lá dentro Um time sem liderança Jogadores totalmente divididos E a consequência foi aquilo Um jogo Uma Copa ridícula Onde nós saímos com a Argentina Que não tinha nenhuma condição Que depois acabou chegando numa final Que poderia ter sido o Brasil E nós perdemos essa chance Simplesmente por falta de organização E eu ainda fiquei com Um bônus de ter deixado o Maradona passar Quer dizer Uma coisa criada pelo seu Valvão Bueno Num momento totalmente Innecessário Innecessário E antiprofissional Que ele foi Pera aí A gente tem que explicar para os frazeiros Que às vezes tem frazeiro que nem estava nascido Eu vou te falar Não, acho que é a maioria Eu vou te falar Tem gente que assistiu esse canal Que não viu a Copa de 2002 É Malemar de 2006 É Então a gente tem que contextualizar aí Que a gente foi triste Essa geração é do 7 a 1 Que também passou o perrengão Passou Mas a gente teve também a geração da Copa de 90 Que eu era piquiteta Mas todo mundo Por exemplo Guilherme lembra dessa Copa também Todo mundo que vivenciou essa Copa Sabe o que aconteceu naquele jogo Porque foi contra a Argentina Qual foi o lance que você acabou de comentar? Fica para a gente Na verdade nós estávamos jogando muito bem Era uma Copa onde o Brasil já tinha colocado 3 bolas na trave Estava dominando a partida Era Precisávamos só do empate para poder Era o que? Era quartas? Era oitavas Aí nós Nós estávamos naquela Naquela Numa partida Dominando totalmente a Argentina E eu estava no campo da Argentina E o Maradona me deu um drible E arrancou Passou pelo Dunga E por mais 4 jogadores E passou para o Caninja E o Caninja acabou fazendo o gol E naquele momento houve um comentário Do Alvão Bueno Sobre a minha amizade com o Maradona E é óbvio que o torcedor Ele deu a entender que você deixou ele passar Vocês eram amigos É Ele foi infeliz Foi infeliz Nesse comentário E obviamente que até hoje eu carrego esse negócio Sempre tem alguém perguntando Por que você deixou o Maradona passar? É porque você não queria ganhar a Copa do Mundo A Copa do Mundo era tão importante assim Você quer deixar o Maradona fazer gol? Não Se fosse o Zezinho Eu até Mas era o Maradona Era o cara E tem esse negócio também De você jogar contra o seu amigo Você também quer ser superior Claro É lógico que você não tem nada a ver Mas você quer ser superior nessa hora Nada a ver Mas enfim É uma coisa que ficou naquela Copa horrorosa Até o comentário do Alvão Bueno Foi tão ruim quanto aquela Copa para nós Vi que você está com um boné da NBA É Você acompanha a NBA? Eu tenho acompanhado Esse ano foi um ano que eu acompanhei Acompanhou bastante? Bastante Torceu para quem? Gold State Meu pai é modinho Que nem a gente Que nem a gente Quer dizer que você é modinha? Não, eu não sou modinha Não Que absurdo É que eu assisti Talvez Por ter assistido um dos primeiros jogos da NBA Do Gold State Acabei ficando virando esse torcedor deles E tem sido bacana Porque na verdade é o melhor time E eu dei essa sorte Ter um Kelvin Durant num time não é para qualquer um É uma coisa fantástica É um Damon Green Líder Como é que faz? Não existe ninguém como eles Eu estive muito completo Eu estive muito completo Nós teremos que tirar o Lebron de qualquer situação Ah sim Mas vamos falar que o Cleveland ser um Lebron não chegaria nem pra saúde Não, não existe O Lebron fica separado porque ele está em um degrau acima de todo mundo Mas o Gold State tem um time fantástico e vai me divertir muito Muito Estou aprendendo ainda Estou aprendendo ainda A conhecer os jogadores e tal A me lembrar dos nomes Mas Gostei demais e quero seguir nessa O Lebron James O que você acha dele? Ele é o melhor jogador da atualidade? Sem dúvida Sem dúvida nenhuma Eu acho que ele é o segundo melhor de todos os tempos Você viu o Jordan jogar? Não, eu vi muito Você conheceu o Jordan? Na época do Jordan eu assistia Eu estou ficando curioso agora Eu assistia direto Não, o Jordan não Na verdade ele não Pessoalmente você está falando Não, não, não Com certeza o Jordan é o Pelé do negócio E depois vem o Maradona que é o Lebron James para mim É um ótimo comparativo Aí os outros Aí existe um grupo de jogadores fenômenos fantásticos Como é o Kerry Como é o Kevin Durant O Hard Tem um monte aí de jogadores fantásticos Mas esse cara Ele é muito bom A gente estava conversando antes Você falou que você está um pouco decepcionado com o jogador Não, eu acho que o James Hard Ele cava demais as faltas Ele me irrita muito Porque ele é um fenômeno Ele é um fenômeno Mas diferentemente do Lebron ou do Kevin Durant Ele quer fazer uma bola de três e ele prefere receber a falta Do que fazer a cesta E isso é o Neymar O caicai do Neymar Que às vezes acontece como aconteceu agora contra a Suíça E o torcedor não gosta disso Mas sabe A indefesa aqui do Harden É aqui também óbvio Mas assim Na NBA são muitos jogos São tipo 80 jogos E o cara é o cara nos 80 jogos É verdade Então eu acho que Se fosse metade dos jogos Eu acho que ele não cairia tanto Eu acho que é uma defesa física dele Do tipo Vamos parar para ele não ficar assim Para não bater Não bater toda hora Mas o Lebron Por que o Lebron não cai? Porque ele é um touro Comparado se olha o Harden O Lebron O que é o Lebron O que é o Lebron O que é o Lebron Não usa esse artimanha Porque ele Mas ele não é o jogo Mas o Lebron foi espartista Porque ele foi num time Que ele não precisa ser o cara Entendeu? O Draymond Green faz isso por ele Na verdade Na verdade Ele tem Isso está dentro da regra Ele pode fazer É claro Pode fazer Mas para quem Curte É um saco Começando a curtir É um saco Basquete E ver ele usar isso É muito ruim Ele é um fenômeno A gente quer ver ele É E não precisava disso E ele machucou Nessa temporada O Harden se machucou O time do Houston Tinha tudo essa temporada Para bater o Golden State Era o time favorito A bater o Golden State Só que chegou Nas finais de conferência Não dá né? O Chris Paul O Chris Paul acabou Foi o Chris Paul Que machucando Caramba Na hora errada Porque foi exatamente No jogo Mais importante Ele acabou se machucando É E ele se machucou No finalzinho do jogo Foi muito Foi um lance Totalmente infeliz Verdade Praticamente um escorregão Ele teve uma Lesão na posterior Agora eu quero Uma polêmica Agora eu quero acabar Agora eu quero Uma polêmica Agora eu quero Você conhece A Carol Há muito tempo Eu acho Trinta e Não pode falar Trinta e três anos E você conhece a Gabi Também há muitos anos Trinta e oito Ah não Desculpa Então Aqui a gente gosta De entregar a verdade A gente gosta de polêmica A gente era ótima Bruna A gente era ótima Conta uma história muito boa Da Gabi e da Carol Por favor Olha eu tenho que falar a verdade né Eu tava tentando lembrar E não conseguia me lembrar A Carol até que me deu um toque assim Pra me lembrar de uma história Lá na fazenda Elas eram menores né Pra não falar pequenas Mas menores A Carol sempre gostou De sair a noite Pra curtir Ver a lua Estrelas Não tem luz nenhuma Na fazenda e tal Naquele dia Ela levou a Gabi Com uma outra amiga E tal E eu resolvi fazer uma brincadeirinha Com elas Deixei elas irem Na frente Que é escuro Ruio mesmo Sem ver nada Secessário Praticamente Foi completamente Secessário E aí na verdade Eu acabei fazendo Uma brincadeira né Jogando uma pedra Pra assustá-las E elas ficaram morrendo de medo Não era um breu Não, não Não era uma pedra A gente tava no meio do nada Eu acabei Eu acabei mexendo na corrente Mexendo na madeira E elas saíram correndo Com medo Gritando Foi um desespero Tem duas versões Tem a sua versão de que deu E a versão de quem sofreu Pelo amor de Deus Foi horrível Porque ela tava de boa Mas aí o cachorro Começou a olhar E fazer os negócios A Carol Tem gente aqui Vamos sair correndo Mano Tem gente aqui Vamos sair correndo Espingarda Sei lá que porra que tem aqui Não foi legal Desculpa A Carol terminou essa história Que ela saiu com uma espingarda Atrás da pessoa Tipo Eu vou atrás com a espingarda Ela pegou a espingarda Olha aí Outro fenômeno meio mascaradinho 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 Pode falar A galera vai adorar escutar isso Mascarado demais Imagina Crack é um fenômeno mas mascarado Eu descobri Pra você que tá começando Esse Depois do tênis É verdade Descobri um negócio muito importante Depois você baixa no seu celular É Youtube canal Shua Que legal Eu vou baixar lá Vale a pena Vale a pena Se inscreve lá Eu gosto muito Porque lá vai explicar bastante Desse negócio de internet Eu mexo bastante Aí irmão Agora vamos pro nosso desafio Que vai ser o próximo vídeo Nossa Se prepara Bruno Tu vai conhecer o que é o Qual é o seu desafio Qual é o seu desafio A gente decide Por trás das câmeras A gente já decide até quem ganha Porque isso aqui é tudo show business Eu tenho uma notícia pra te dar Essas coisas comigo não rolam não Nós vamos pro pau É no Paroípa já Não tem esse negócio de combinar nada aqui não Nós vamos fazer um contra um Vamos botar as duas no gol aí E você que é essa camisa da Argentina Meu amigo Hoje eu não entendi Pai Já que ele falou Falou Conta uma história do Bruno Como é que você conheceu o Bruno? Aqui? Ah Bruno É verdade Te conheci lá no teatro Eu te conheci Você fez alguns papéis lá Nós precisamos falar aí Para as pessoas Tem vídeo? Eu acho que tem vídeo disso Nós temos vídeo disso hein? Eu acho que você precisa mostrar um pouquinho do teu outro lado Era outra pessoa Era outra pessoa Era um cara muito parecido com mim Eu tenho muitas pessoas parecidas com mim Era a Bruna Era a Bruna Eu acredito na transformação das pessoas Mas qualquer hora você precisa mostrar aí para os seus fãs Um pouquinho daquele lado teu lá Que eu gostava Eu vou te falar sinceridade Eu gostava Que honra Que honra Um prazer todo meu Sobrebebeu? Deu tudo certo? Graças a Deus Graças a Deus Obrigado Se inscreva Comente Eu ainda não estou nos 10 mil Vou falar que a galera esqueceu Não Tem que mandar um abraço para a galera do Botafogo Como é que um botafoguense Participa do Chuá Que deve ter trocentos Botafoguenses Veremos Veremos Mandar um abraço Eu joguei no Botafoguense Você jogou lá? Eu joguei no Nitor Santos É? Nossa Senhora Eu joguei lá uma partida sabe com quem? Com quem? Com o Djokovic Sério? É Ele joga tênis gente Você está sempre melhor que eu Sabe como eu fui para a França também com o Nadal Foi engraçado Eu não sabia que o Djokovic jogava tão bem em futebol E eu sou amigo do Petkovic Ele me ligou para ir lá jogar e tal com eles E aí o que aconteceu? Nessa partida o Djokovic jogava de ponta esquerda E eu falava Bom, tenista e tal Rapaz o cara joga muito bem E é um simpaticão Meu Cara a gente boa Assiste o Chuá Manda abraço para ele E joga bem Abração Djokovic Djokovic assiste o Chuá Tamo junto hein Aliás eu vou mandar para ele uma mensagem para ele dar uma conferida lá nesse Pelo amor de Deus Você nem zoa comigo Se o Djokovic comentar no Chuá eu aposento essa porra aqui e falo Tá no seu celular isso? Não vou mandar Fica tranquilo Pega o celular dele aí Carol Carolina Carol tem que pegar o celular dele e passar essas cotadinhas E o Federer Cadê o Federer no canal? Pelo amor de Deus Obrigado Obrigado Novamente Tem muita história para contar O pessoal vai falar de um monte de história Ah tem uma porra Não dá para contar O vídeo ficou extenso demais Mas você vai vir mais vezes contar mais histórias Com certeza Estamos juntos aí É nóis Vou comentar algumas partidas do basquete Fechado Por favor Mas eu vou me informar primeiro Ah garoto É isso que eu quero A gente gosta disso É isso aí Segue o segredo de todo mundo Eu não estou com 10 mil ainda não Tem que estar com 10 mil A Carol está com 3 mil? Não Ainda não E aí? E aí? É É E aí que tem um tênizinho do Harden Vamos para esse desafio Bruno Vamos para o desafio Vamos Oi Carol Uma Joaninha Isso aqui ó É instinto materno É mesmo Bruno Jura por Deus que é